No livro da vida, para que eu possa fazer parte do Teu reino, amém, graças a Deus. Feche os seus olhos agora e a igreja levanta as suas mãos assim, vamos lá pelas suas vidas, Senhor Jesus, apresenta-te a vida divina, Senhor, apresenta-te a vida da Capura, apresenta-te a vida da Sandra, apresenta-te a vida da Paula, Senhor, essas almas preciosas, essas vidas, Senhor, que hoje estão confessando, Senhor, com o Seu Senhor, com o Seu Salvador, Senhor Jesus, repreendo nesta hora toda a ligação, todo o vínculo com o pecado e com o mundo, o Senhor Deus vem agora habitar em Seus corações pela fé, que o Espírito se enche as suas vidas e que o Espírito, Senhor, faça uma grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de transformação, de restauração, coloca esta alegria, Senhor, em nome de Jesus, que hoje o fardo caia e que venha esta grande alegria dos céus e das suas vidas, que o Espírito venha me dar, Senhor, que eles tenham experiências contigo e recebam, Senhor, forças para continuar, Senhor, dar os demais passos em tua direção em teus caminhos, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor, apresentando-te estas vidas, Pai, que eles sejam abençoados, Pai, guarda a nossa mente hoje, para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e nas horas, Senhor, de uma grande festa no céu, por estas vidas, Senhor, amado, que se arrependem e que te recebem como Senhor e Salvador, para a glória do teu santo nome, amém e graças a Deus, graças a Deus, Senhor, Deus te abençoa. Obrigado.